Alô amigos do Atual, estamos aqui em frente ao Dom Neném, restaurante no centro de Itaguaí, o primeiro a passar pelo crivo dos jurados do primeiro concurso cultural e gastronômico do Festival da Banana de Itaguaí. A aposta aqui é o dadinho de banana. Vamos lá conhecer mais sobre esse prato? Bom, eu estou aqui com o Carlos Alberto, também conhecido como Beto, ele é um dos sócios do restaurante e o idealizador do dadinho de banana. Minha primeira pergunta é uma curiosidade minha que eu imagino que muita gente deve ter, Beto. Por que a banana d'água e não prata para o seu prato? As pessoas tendem a procurar mais pela prata. Por que você escolheu a d'água? A prata é melhor para comer pura, em natura. A d'água é melhor para doce, que ela não dissolve muito e fica com a consistência. E para doce ela fica melhor. Ela fica até um pouquinho mais doce, não precisa nem adicionar tanto açúcar assim, porque quando ela vai ali no fogo ela fica mais docinha. Então, geralmente as pessoas usam a d'água para fazer doce de banana. Tudo relacionado a doce com banana, a d'água é a que mais tem procura pelos cozinheiros. Você estava me contando que o dadinho de banana é uma sobremesa, não é um prato principal, é uma sobremesa. E o que acompanha melhor o dadinho de banana na bebida? É um café? É um chocolate quente? Apesar de que o lugar talvez não seja o mais indicado, pode ser refrigerante, água, o que você sugere? É, como sobremesa, assim, depois do almoço, o dadinho combina muito bem com o cafezinho também. Porque ele vai com canela, né? E canela e café combina bem. Então, se pedir um dadinho, pedir um cafezinho também vai descer legal. Eu, por exemplo, não curto café. Posso beber com refrigerante, por exemplo? Sim, com refrigerante também cai bem. Bebida gelada soma bem com doce, assim, né? Tira um pouco aquele excesso de doce, apesar de que o dadinho não tem o excesso de doce, né? Porque o dadinho uma parte é de queijo, aí vai o doce de banana, então não fica aquela sobremesa com doce excessivo, né? Fica bem equalizado ali entre os dois. Mas uma bebida gelada, um refrigerante, cai bem com o dadinho também. Você falou do queijo, o ingrediente principal é a banana, ainda não à toa, é o festival da banana, é ingrediente obrigatório em todos os pratos concorrentes. Mas, além da banana, qual é o pulo do gato do prato? Qual é o outro ingrediente de destaque? O de destaque é o queijo coalho e a tapioca granulada. Tem aquela tapioca mais fininha, refinada, que as pessoas usam pra fazer em casa, pra fazer a tapioca em casa mesmo, mas a do dadinho é a tapioca granulada, ela é um pouquinho mais grossa. Aí quando você mistura com o queijo coalho, com a banana, que é igual essa sobremesa, ela fica bem firmezinha na hora de fritar, entendeu? Então, basicamente esses três ingredientes, não tem muito mistério não. Tchau, tchau. 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 Eu tô aqui agora com o Marcelo Godinho, diretor do Jornal Atual e um dos jurados do primeiro concurso cultural e gastronômico do Festival da Banana de Itaguaí. Marcelo, o que você acabou de experimentar ainda, deve estar com gosto ainda da sobremesa na boca, do dadinho de banana, o que mais te chamou a atenção nesse prato? Eu acho que foi essa adaptação, né? A gente tá tão acostumado com o dadinho de tapioca de uma forma, que ele chegou pra mesa assim como um sanduíche, uma coisa diferente, né? Eu até me atrapalhei na hora achando que vinha um chocolate, mas quando na verdade o recheio era um doce de leite e por cima vinha o doce de banana, a banana d'água. E ali houve uma harmonia muito bacana entre o doce de leite com a banana e complementando ali com o que se compõe o dadinho, né? Que é o queijo. Então ali o agridoce presente, sim, foi fantástico. Eu adorei. Eu tava conversando ali com o Beto, né? A mente por trás do prato e ele falou muito do queijo. Você percebeu a presença do queijo logo de cara? Foi o pulo do gato o agridoce que você mencionou? Sim, sim. Até a gente depois aqui entre os jurados discutiu, talvez tenha faltado até um pouquinho de sal. Mas eu acho que o que nós entendemos é justamente por conta da presença do queijo que já vem já com o sal, mas que não tirou em nada o sabor. É uma coisa assim deliciosa e vale a pena experimentar. Com certeza. Agora eu tô aqui com o Thiago Garcia, que é professor de gastronomia. Já foi jurado do Comida Orla Rio, que é um importante concurso também aqui do estado do Rio de Janeiro. Thiago, obrigado por falar com a gente. Eu perguntei pro chefe, pro Beto, por que a banana é d'água e não prata. Ele explicou lá, né? E agora você, como uma visão de experiente jurado, professor. Você acha que faria muita diferença se fosse a prata? Você acha que ficou legal a d'água? Qual foi a sua opinião sobre essa escolha? Então, não. Ficou bem legal. Eu tava falando com os outros jurados, ficou bem equilibrado o prato. Você sente o sabor da banana e sente todos os outros componentes do prato. Ficou muito bom a escolha. E a opção da banana como prato principal, indispensável de todo prato, o que você achou dessa escolha? É muito difícil? Tem que botar uma banana no prato? É. A gente tava conversando mesmo, isso é bem difícil, assim. São escolhas que estão apresentando pra gente uma coisa, assim, uma coisa excelente. Você trazer uma banana, que é um prato do dia a dia, uma alimentação, uma coisa pra você fazer uma academia, pra ter mais força. E você colocar dentro de um prato, de servir no restaurante, tá bem equilibrado, bem gostoso. Agora, pergunto quem não quer calar, esse prato entra forte na disputa? Entra. Pelo que a gente viu aqui, sim. Entra, sim. É isso, agora a gente atravessa a rua e vai pro Bistrô, é aqui pertinho, que é o próximo restaurante a passar pela avaliação dos jurados. A gente fica por aqui, mas volta no próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Jornal Atual. Até.